Casal Neste Hey, já nos disseram várias vezes que não vamos conseguir Ultrapassar nossos problemas que estavam em ti Luzulinais E resgataram o nosso amor Porque contigo é coisa ruim Não sei amar outra pessoa assim Tudo o que eles disseram Eu errado, eu errado Em nome de Jesus foi tudo quebrado Sou mais bela quando estou contigo Nosso amor é coisa do paraíso Eu não posso e não tenho como evitar Nos falharam maria Nos desejaram maria Mas hoje foi tudo quebrado Os reis ficaram borrado Cheio Nos falharam maria Nos desejaram maria Mas hoje foi tudo quebrado Os reis ficaram borrado Ele não sabe o que tu fazes na minha vida Na minha vida Eles não sabem que és o amor da minha vida Apesar das nossas brigas Tu curas as feridas, baby Tudo o que eles disseram é me amado Em nome de Jesus foi tudo quebrado Sou mais vela quando estou contigo Nosso amor é coisa do paraíso Eu não posso e não tem por me evitar Nosso amor a lei Nosso amor a lei Nosso amor a lei Nosso amor a lei As vias ficaram bovadas Nosso amor a lei Nosso amor a lei Nosso amor a lei As vias ficaram bovadas Why you, why you Amém